Em Maria, o Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai. É pelo Espírito Santo que a Virgem concebe e dá a luz do Filho de Deus. Risca isso que eu vou dizer aqui agora. Risca aí no catecismo, sublinha, passa aí um marcatexto. Sua virgindade transforma-se em fecundidade única pelo poder do Espírito e da fé. Imagine, gente. Nossa Senhora é Virgem. Antes, durante e depois do parto. Mas a sua virgindade se transformou em fecundidade não pelo sêmen de um homem. Toda mulher só é fecundada, enxertada, digamos assim, quando o sêmen, o espermatozoide masculino, penetra o óvulo feminino. Ali acontece o milagre da fecundação. Mas, mas, em Nossa Senhora, não houve presença de espermatozoide masculino? Mas foi o próprio Espírito que ali plantou a sua semente, o verbo. Então, a sua fecundidade, a sua virgindade, transforma-se em fecundidade. Ei, coisa bonita. Gente, nossa fé é linda. Nossa igreja é linda. Nossa doutrina é linda. É maravilhosa. Eu sou feliz por ser católico. Eu sou feliz por acreditar nessa fé. Seja feliz você também. O Espírito Santo te conduziu à verdade plena. Essa verdade está na igreja católica. Vamos continuar. Em Maria 7, 2, 4. O Espírito Santo manifesta o Filho do Pai, tornado o Filho da Virgem. Ela é a sacardente da teofania definitiva. Olha a teofania de novo, né? Ela é a sacardente da teofania definitiva, repleta do Espírito Santo. Por que sacardente, padre? Vamos lembrar aqui, Moisés, no Antigo Testamento. Moisés viu uma saca, um arbusto, uma árvore. Um arbusto. Aquele arbusto pegava fogo, mas não queimava a planta. Era uma saca que ardia, mas não se consumia. O fogo que na saca ardia, o fogo que Moisés via. Não tem uma música assim? Então assim, Moisés olhou para aquela árvore, pegando fogo, mas não se era destruído. Porque o fogo destrói, né? Se eu botar fogo numa planta, a planta é queimada, é destruída. Mas aquela árvore, não. Era uma teofania. Era uma manifestação de Deus. A mesma coisa é Nossa Senhora. Ela é uma saca que queima com o fogo do Espírito Santo, mas não se consome. Não se destrói, né? Ela é a saca ardente da teofania definitiva. Ô coisa linda, né? Ô coisa bonita. E aí Legenda Adriana Zanotto